Música A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária realizou uma audiência pública para apresentação das metas físicas referente ao segundo semestre de 2021. Participaram do encontro três secretarias, a de Infraestrutura, de Saúde e de Assistência Social e Cidadania. As metas físicas são definidas a partir do planejamento orçamentário. Elas são uma estimativa, uma previsão das ações que o Estado vai executar durante o ano. E ao final de cada semestre, as secretarias têm que vir ao Parlamento Estadual prestar contas do que de fato foi colocado em prática. É possível ver que em 2021, muitas das ações foram influenciadas pela pandemia. Temos aqui a ação 2511, ampliação do serviço de análise laboratorial de referência do Estado, que é o LACEN. Então foram realizadas 328.050 análises laboratoriais no laboratório central. Isso ficou em 364% em relação à meta inicialmente prevista. Isso se deve, basicamente, em função da própria pandemia, que demandou a realização de vários exames e testes relacionados à Covid-19. A qualificação profissional é a verdadeira atividade que essa secretaria precisa colocar para a população. O que ocorre? Nossa secretaria não é uma secretaria que faz assistencialismo. A política de assistência social é uma política que propõe auxiliar as pessoas para que elas tenham autonomia, para que elas possam ser autoras da sua história. Mas, durante a pandemia, nós tivemos que mudar um pouco essa natureza da secretaria e estar auxiliando as pessoas aí, de certa forma, fazendo assistencialismo, que é o que era necessário na época. No caso da CINFRA, o ano passado representou a retomada da capacidade financeira do Estado em investir. Passamos 2019, 2020, praticamente, fazendo projetos para desenvolver em 2021. E foi isso que nós fizemos. Eu acho que nós conseguimos garantir os compromissos do governador e do secretário pela ousadia deles. O governador conseguiu equilibrar as finanças do Estado e colocou recursos na CINFRA para que a gente pudesse realizar esse grande programa de infraestrutura que nós estamos fazendo. Legenda Adriana Zanotto